Olha só essa bitela, os filhotinhos lá atrás, olha que barato, ela pega o filhote e passa ele pra trás, ela tá coada, então a primeira coisa que ela faz, botar todo mundo pra trás, ela tá lá de boca aberta e tá aí resmungando pra caramba, dizendo, tá tranquilo, tá vendo? Ela tá dizendo que olha, eu vou, eu vou morder, quem chegar aqui eu vou arrancar um dedo. Agora, a história dela aqui, que é um barato, ela foi resgatada pela Guarda Ambiental de Macaí, eu não posso, eu não posso deixar de documentar essa história, olha lá o filhotão lá atrás, porque é muito bacana essa história. Eu tô aqui com o Marconi, meu amigo. Marconi, vamos contar aqui um pouco da história, como é que foi, como é que foi o resgate, foi um resgate muito, muito interessante. Conta um pouquinho como é que foi esse resgate desse bichinho. É, nós recebemos uma ligação do bombeiro, solicitando o apoio pro resgate da Navy, e quando a equipe chegou lá foi muito inusitado, né, porque o animal estava dentro de um forno de churrasqueira. Forno a lenha. Forno a lenha, né. Tava no cantinho lá. E os agentes botaram a mão, botaram a luva, puxaram pelo rabo. Quando viram, tinha nove filhotes, né, no momento não deu pra contar na hora. Mas o mais engraçado era que o filho da proprietária da casa sabia onde estava a gambar, e toda noite ele ia lá, dava uma ração pra gambar. Então, assim, a criança estava alimentando a gambar, né, então a consciência da criança em não matar o animal e não maltratar o animal foi muito legal, né. E graças a Deus tá muito saudável, e vamos ver se a gente consegue fazer essa soltura hoje aí. e o acompanhamento é tudo mesmo, né. Mas é muito inusitado de uma criança, é de uma criança estar cuidando do animal, né. Que é uma coisa artística. Escondido da mãe. Escondido da mãe, né. Então a empregada quando descobriu, né, nem o próprio bombeiro deveria saber o que estava acontecendo, né. Cara, o barato aqui, tem outra história que ele não contou. Eles estavam na rua fazendo uma missão do carro. Então a missão não tinha nada a ver com o resgate do animal. Então óbvio que eles não estavam com todo o material pra fazer o resgate, mas esses caras são heróis. E aí o que eles fizeram? Usaram a luva. Não tinha como resgatar porque não levaram o cambão. E eles usaram uma estratégia muito interessante. Deixaram o bicho morder a luva pra poder o rabo aparecer. Conta essa história aí, Marconi. É, quando o bicho ele vem, ele sente ameaçado, a primeira coisa que o gambá faz é mostrar o dente. Então quando ele te morde, você primeiro elimina a primeira presa, né, que é o, é, diminui o risco de se machucar. Então e o gambá, quando você acessa a cauda dele, né, que você consegue acessar e segurar, então fica mais fácil você manusear o animal sem machucar o mesmo, né. Porque mesmo com o gambá seria muito difícil, porque como ela fica com os filhotes perto do corpo, você tem que ter o melhor jeito de mexer com o animal sem machucar o mesmo. Aí os caras pegaram a luva que tinha, ela mordeu a luva, porque ela não tava aparecendo o rabo. Aí mordeu a luva, quando mordeu a luva, ela deu uma puxadinha, o rabo apareceu, opa, pegou o rabo, colocou na caixa e depois foi só os filhotes. E lembrando também, né, quem tiver um gambá em casa, não é pra matar o bicho, não faz mal, né, mas muita gente liga, ah, o gambá invadiu minha casa. Mas se a gente parar pra pensar, na maioria das verdes, a gente que invade o habitat verde, né. A gente tá desmatando e mandando lá. Tá desmatando e tá adentrando as matas, então não é culpa do animal, a culpa é nossa, porque a casa é deles, nós que estamos invadindo. Mas fora isso, né, foi uma coisa típica, uma coisa muito legal, porque na maioria das vezes as pessoas matam a fêmea, matam a mãe e os filhotes não conseguem enxergar. A fase morre, porque não dá pra cuidar. Não dá pra morrer, porque é um animal muito delicado se cuidar. Mas foi muito legal, porque agora a gente vai conseguir devolver a mata, não só a mãe, como os novos filhotes, né. Então, essa foi bônus pra gente aí. Parabéns aí, mano. Olha só que barata aqui. Vamos filmar ela mais um pouquinho e deixar ela o menos estressada possível, mas dá uma aberturazinha pra mim. Olha lá, eu acho barata que ela joga os filhotinhos lá pra trás, tá vendo? Tá todo mundo dormindo. Os filhotes estão pequenininhos, então, por exemplo, a pessoa foi lá e matou a fêmea. Se matou a fêmea, os filhotes vão ter muita dificuldade, a gente vai ter muita dificuldade de criar esses filhotes. Então, vários vão morrer. Assim não, assim eles já vão desmamar, ficar quietinho, todo mundo quietinho, parece até que tá morto. Todo mundo atrás dela, eles estavam todos em cima dela. É um comportamento muito interessante. Ela pega eles e joga pra trás dela e defende. Mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Não adianta. Agora, tu sabe se essa criança era menino ou menina? Não, era um menino. Era um menino? Era um menino, era um menino. Era um menino que ele tava escondido da mãe lá e a empregada, depois que descobriu, foi que chamou a gente. O engraçado é que essa aqui é de Delfos Aurita, mas tem uma orelha pontudinha, ó. Parecendo até o de Delfos Obivento, que tem a orelha branca e pontudinha. Geralmente o Aurita tá uma orelha um pouco mais arredondada, mas é dessa aqui é pontuda diferente. É engraçado que eles tão bem nutridos, né? A ração ajudou, né? A ração ajudou, né? A ração, olha lá, respirando, ó. Tá mamando aquele ali. Tá mamando. Aquele lá tá mamando, ó. Aquele lá tá no peito, ó. Tá mamando. Dando uma mamadinha. Olha a mão dela, que barata, ó. Então, o animal vai ser solto no local adequado. É um animal bonito pra caramba. Saudável, graças a Deus, né? Galera, não mate os bichinhos. A gente tá em outubro. É época reprodutiva deles. Então tá aí, ó. Provando que é época reprodutiva. Eles vão procurar lixo, eles vão procurar frutos na sua casa. É só você deixar quieto. Se ele aparecer na sua casa, ele vai saber sair. Não precisa ligar pra resgatar. Ele vai saber sair. Ele vai embora. Ele ficou lá porque o garotinho tava dando comida. Mas se você tá num passeio lixo e ele for lá comer frutos, ele vai embora depois. Deixa o bichinho embora. Falou, galera. Valeu. Maneiro, Marconi. Um abraço. O guarda ambiental tá aí. O Henrique tá aí. Tamo aí. E o bichinho tá aí. Valeu. E o braço do meio ambiente. Tchau, tchau, tchau. Vamos fechar aqui. Só mais uma bocadinha. Tchau também. Tchau também.